Salve a sua Maria Maculada, que é a nossa mãe que cuida a nossa vida. A gente vai sempre ter uma grande amizade e nessa grande amizade a gente sempre tem um preconceito, tem muita fé em Deus e respeita todos os jovens em cima da parte dessa terra. E é impressionado, a gente sempre tem aquela emoção de participar de uma grande amizade. Durante de Vila Velha, Vitória, eu tenho um grande carinho por todos os caprichados, eu tenho uma honra de momento de estar aqui, estar com todos vocês aqui. Então manda aquele tivizinho, não me aborre na praia, não manda aquele banquinho só. Obrigado e é um baralho especial. Valeu ou não valeu? Valeu, galera. A tentadura se foi. A tentadura se foi. Agora não, já fiquei todo. Puta aqui, Gabriel. Já tem a primeira gravação. Vamos na gravação.